Fala, galera! Beleza? Bem-vindos a mais um vlog ao super programa que vai ao ar no canal todos os dias, às 6 horas da tarde. E para você que estava com saudade do Gol Chulé, que eu tenho um sócio super inteligente, que o carro rodava bonitinho, resolveu falar, não, vou pôr uma turbina maior. Fez eu e ele trabalhar num vídeo para colocar uma turbina maior aqui. O carro quebrou no primeiro rolê. Se você não quer perder aqui, o que eu vou fazer para resolver essa situação? Se inscreve aqui agora no canal, já dá o like para fortalecer. O seu like é muito importante, tá? Porque é o seguinte, eu vou resolver os problemas do Gol Chulé, obviamente não todos, mas eu vou tentar deixar esse carro aqui. Eu vou contar essa história para vocês, já vou contar qual que é a minha ideia. Primeiro eu vou chamar um cara muito importante, mas muito, esse cara é muito importante. Tem que encher o saco dele, tem que levantar a bola dele, que ele vai ter que resolver um problema aqui. É que nem... Não chega chateado, não chega chateado, não chega chateado. Ai, eu chego feliz, sabe? A gente fica feliz em ser enxergado nessa situação. É um sorriso meio chorando que a gente tem, sabe? Bom, seguinte, Gol Chulé, não vamos mentir para vocês, a Auto Super nunca foi dessas histórias. Não, a NASCAR guardou esse carro aqui, estava guardado numa cabine criogênica para conservar ele por muitos anos. Irmão, a gente mandou o carro para a NASCAR e o carro está aqui no tempo desde então. Quantos meses? Seis meses? Seis meses. Para mais? Deve ser? Seis meses, é. Deve ser seis meses para mais, o Koala estava aqui ainda. É. O Koala foi embora em setembro, estava ele e a Cher andando com esse carro, faz mais. Já vai bater um ano quase que estava aqui parado. Então, qual que é a história do Gol Chulé? A história do Gol Chulé, o carro estava ok, ele estava feio, de estrutura e sempre foi, né, Ney? Não precisa mentir. Era o Gol Chulé. Não era o Toqueiro Chulé, estava feio de estrutura. Aí, ele rodava com uma turbina Biagio menorzinha, o Lucas, né? Lucas, aquele cara que vocês assistem aqui nesse canal comigo, né? Não é tão legal. Não bate. Não bate carro, não quebra carro, né? Tem sempre as melhores ideias. Eu só estou conseguindo, assim, a única coisa que eu estou conseguindo acreditar ele aqui agora é do Accent. Porque ele está fazendo um baita de um projetão no Accent. Eu vou falar assim, ó, esse carro vai vir aqui, o último momento dele vai ser a pintura aqui na NASCAR. E esse carro, ele é íntegro. Eu lembro. É bem íntegro. Ele tem um detalhezinho na tampa do porta-malas, para não mentir. É a única coisa que aquele carro tem, mas ele precisa de um banho geral de tinta. É, está vendo que ainda tem coisa boa para acontecer com o Lucas? Tem. Tem, mas que eu comprei o carro. Mas, assim, eu ia fazer um projeto normal, o Lucas está fazendo um baita projetão. Então, tem que tirar o chapéu. Isso é um projeto lindo, maravilhoso, espetacular. Mano, assim, fora de sério. Está vendendo por R$3,90. Um projeto que, assim, o cara vai chegar em um evento, todo mundo vai pagar pau para o carro dele. Meu, vai chegar o cara lá com um monte de carro da hora, né? Que já é conhecido. A galera vai olhar para o Accent Biturbo, que, mano, não existe no mundo, velho. Um negócio muito... Puta projetão, velho. Só o que tem de dinheiro lá de FuelTech, Metal Horse, depois a pintura que a Nascar vai fazer. Que, mano, vai ser uma pintura, né? Calabresa, mussarela. Não é o que eu vou pedir aqui para o Ney. Lá o Ney vai fazer um daqueles que nós vamos lá no laboratório dos caras. Vamos fazer a tinta. E eles estão esperando. O pessoal da SIC a gente está esperando. A gente vai lá, vamos fazer a tinta, vamos montar todo aquele negócio. Mano, para fazer um negócio exclusivo. A gente gosta de coisa exclusiva, né? Enfim, vamos fazer isso, né? E depois a gente vai conversar disso em outro vídeo. Mas corre lá, o link está na descrição. R$3,90, meu. Compa. Porque a hora que acabar os números, você vai chorar e vai falar Ah, eu deixei para a compra da última hora. Eu queria ver o carro pronto de comprar. Aí, mano, você vai, ó, ficar chupando o dedo lá que vai ficar o... É, perdeu. Não vai ter. Enfim. Esse carro aqui, ó. Quer ver o vídeo dele quebrando? Liga aí em cima. Assiste lá o dia que a gente teve que ver o que aconteceu nele e tudo mais. Tá? Ele ficou parado desde então aqui na Nascar porque a gente tirou o motor. O motor ia fazer o motor, mas não é preciso de dinheiro para fazer o motor. Gasta com isso, gasta com aquilo. É tanta coisa para gastar. Ninguém fala, né? Toma dinheiro. É. As pingas que eu tomo. Agora os tombos. Os tombos. Né? A pinga todo mundo vê. Mas os tombos não. Eu não vi. Você caiu. Pô, eu não acredito. O que aconteceu? Enfim. O carro está aqui na Nascar. Vamos dar uma geral no carro. Ney. Estruturalmente o carro até que... Ok, assim, né? Ok. Não temos um paralama afundado saindo do outro lado. Um poste que caiu no meio do carro. Não tem nada disso. Cara, você vê pequenos detalhes como esse. E a pintura que está com desgaste por causa de resina daquele tempo era outro tipo de resina. Aqui provavelmente tem um podre, né? Tem. Provavelmente, né? Deve ter um ferrujinho aí. Tem um podre aqui, tá? Então, assim, eu vim aqui propor um negócio para o Ney hoje, tá? Do que eu quero fazer no carro, né? Você vê, o carro tem uns detalhes. Essas borrachas aqui precisam tudo trocar, né? Isso aqui você falou que é treta, né? É. Como é que chama isso aqui? É o friso do teto, né? O friso do teto. O friso do teto, do gol, bola, ele é terrível, cara, para achar. E ele vem até aqui na frente, né? Ele vai tudo. Ele pega daqui de cima, vai até lá na frente. Do outro lado tem, mas tá feio, vai ter que trocar. É, vai ter que... É, isso aí. Mas a gente vai dar um jeito, né? Ele falou que a gente vai dar um jeito. Mas esse carro, posso falar, tá bonito. Eu gosto desse carro. A minha ideia era ter um carro choraboy. Isso aqui é um choraboy, é baixo, é fixa, certo? Baixo, mano. O carro é baixo, é bonito. Eu gosto desse carro, dessa altura dele. E eu vou manter assim. Eu não vou mexer em nada. Eu quero só deixar este carro lindo, maravilhoso. Só que eu criei uma história pro Ney, né? Posso contar a minha história? Ele vinha falando ali agora. Eu vou contar a minha história pra vocês. Eu espero que vocês aceitem o que eu vou falar aqui agora. Seguinte. Ó. Escola. Como é que funciona a escola? Eu vou falar onde eu estudei. Porque tem escola que a média é 5, tem outra que é 7, tem outra que é 6. Onde eu estudei era 6. Pô, é alta, hein? Não, não é alta. Tem lugar que é 7, pô. O cara tem que ter 7 e deve ser muito difícil. Eu não tinha nem o 6. Mas tudo bem, consegui me informar. Tamo aqui. É, seguinte. Vamos considerar que a média seja 6. Pra gente passar de ano na escola, tá, Ney? Olha só. Você pode fazer um 10 aqui. Você vai fazer um negócio muito louco, blá, blá, blá. Que é o que você fez em Subaru. É o que você fez em S3. É o que você fez em Passat. Passat foi um 11, vai. Vamos falar. A Passat você levou um nível assim, né? Ela ficou fora. A Passat ali foi um negócio muito louco. Então, assim, vamos considerar que essas médias aí que a gente tem. Eu quero um 6 aqui, Ney. Eu quero um 6. Eu quero um 6. Assim, ó. Tipo assim, ó. Vou dar um exemplo que pode acontecer. Às vezes o cara tá pintando lá, dá um golinho de tinta aqui, assim, ó. Por exemplo. Vai ser um golinho de tinta aqui, assim, ó. Puta, Ney. O Ney não deixa essas coisas passarem aqui. Ele vai lá, vai mandar lixar, vai pintar de novo, vai fazer o... 4. Um trabalho. Certo? Pra deixar um 10. Eu não quero. Deu aqui, tá bom. Tá bom. Ufa. Tá bom, eu não vou falar nada. Eu não vou vir igual o Lucas, que o Lucas vem aqui, ele pega uma lupa. Não, não, não. Ó, Ney, marca aqui, ó. Aí vem o Ney, põe o espaladapo lá, ou marca com a canetinha. Ó, Ney, o bagulho é aqui, ó. O pior é que é assim mesmo. Eu não vou fazer nada disso, Ney. Nada. Não vou fazer nada. Eu quero um 6 aqui, mas assim, ó. O carro é vermelho de documento, eu não quero mudar a cor do vermelho. Tá. Só que assim, a gente vai ter que usar alguma da nossa criatividade aqui, né? Eu não sei se a gente pinta dessa cor original, né? Da cor dele mesmo, que é um vermelho... Esse carro, ele tá de todas as cor, ele tem 50 tons de vermelho. Agora eu vou falar um negócio pra você e pra essa turma toda que tá aí. O que que acontece? Imagina que quando ele foi feito e tem alguns tons de vermelho naquela época, que o pigmento que existia no vermelho, ele ia descorando. Por isso que o carro, ele tinha um ano de uso, ele tinha uma tonalidade. Dois anos, outra tonalidade. E o verniz que era usado, ele não tinha proteção UV que nem hoje. Então quando você fala, hoje eu vou repintar o meu carro, você está atualizando em tudo. Inclusive nos materiais. Então o primer é o melhor, que já foi atualizado. É, o outro tipo... A tinta é melhor, o corante é melhor, o verniz é melhor. A cabine é melhor de pintura, a pistola de pintura é melhor. Tudo evoluiu, como você fala assim num carro, pega um carro 2010 com uma injeção 2010 e pega um carro 2023. Entendi. Freio. Não mudou tudo? A questão da pintura também. E isso o pessoal fala assim, ah, mas meu carro era pintado de fábrica. Existem vários carros de fábrica que ele era, ficava desse jeito. Por quê? Naquele momento, o que a fábrica tinha era aquele tipo de produto que não tinha essa qualidade que tem hoje. Entendi. O Ney tem razão no que ele está falando, as coisas evoluíram, é verdade. Tá, vamos ver, o que você quer que eu compre aqui? Cara, olha... O que você quer que eu compre aqui? Numa nota 6, eu vou dizer para você que são as duas almas do para-choque, as capas não precisam, o bigode dianteiro e essas guarnições à porta com os frisos do teto. Você já tem algum fornecedor que você consegue me adiantar isso? Tipo, o fornecedor ele passa as peças, eu passo o Pix e resolve. Lógico. Porque se você tiver, adianta. Já está feito. Se não, o boi vai... Você vai mandar as peças para o boi, o boi vai fazer a cotação lá e eu vou comprar. Agora, se você tiver um cara que... Mano, eu já tenho um cara bala que eu compro esse negócio aqui, ele tem tudo. Já tem. Certo? Porque daí eu quero assim, eu quero que você faça um nota 6 aqui. Você fala assim, tudo que você acha que precisa trocar aqui no carro, olha para o carro e fala assim, para a gente ter o 6 aqui. Ah, precisa trocar essas coisas. É 6, hein? É 6. Não sei, não é 10. Não vai ser 6. Não vai ser 6. Eu já conheço. Não vai ser 6. É, eu já conheço. Mas enfim. Em termos de cor, você acha que dá para a gente melhorar esse vermelho ou você vai pintar do vermelho original? Você vai pensar em alguma coisa assim, um toque da nascara aqui nesse vermelho, hein? Podemos? Sem fazer cofre? Não, sem fazer cofre. Não, esse carro está sem motor, dá para a gente pintar cofre. É, esse carro está sem motor, esse carro está sem motor, que aí deve estar trancado. Puta, não, tá. Vamos ver. Aqui, dá para a gente fazer cofre, né? É, até porque dentro aqui está de outro jeito, cara. É. Olha, olha. A gente pintou na época, né? A gente pintou na época. Ah, mas ficou muito bem pintado, hein? Muito bosta, né? Eu sei. Ficou muito bem pintado. Vocês veem aqui que olha. Com uma bosta. Com uma bosta. Isso aqui, ó. Isso aqui é até adesivo. Depois se arrancar fora, para lembrar de vocês não pintarem com adesivo aqui, né? Deixar ele fora. Rapaz! Ah, tá. Olha, isso aqui, ó. Isso aqui era um tampão ali, ó. Que não usa mais ali. Acho que não passava nada. Bom, agora você vai querer a cor de dentro ou a cor de fora? Eu acho que eu não quero nenhuma das duas. Eu queria a cor da nascara. Ô, trocou. Eu queria a cor da nascara. Beleza, captei. Eu queria a cor da nascara. Captei a sombra. Só que é só, não vou mudar o documento, tá? Não. Tudo dentro disso. Não quero mexer em documento. Esse carro tem documento em dias e eu já vou lançar em primeira mão para vocês que, mano, esse carro pronto aqui eu vou fazer o melhor preço da história da Auto Super, velho. Para quem gostou da história que eu criei com o Gol blindado, desblindado. Mano, o Gol desblindado foi quanto? 1,90? Vocês preparam que isso daqui... Você vai fazer o chulé mais barato? Mais barato, turbo forjado. Do que 1,90? O Lucas não está aqui. Eu posso falar o que eu quiser. E a hora que ele vê, já foi. A hora que ele vê, o vídeo já foi publicado. Eu vou fazer mais barato com 1,90. Eu vou fazer esse daqui um Gol de respeito para você ir num rolê. Turbo forjado. As peças... Acabei de falar com o Toretto aqui da Drag Racing, certo? Olha só para vocês que não é mentira aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Meu celular está com a visibilidade baixa para não gastar a bateria. Mas eu vou mostrar porque a galera vai ficar achando que, né? O cara está de caô. O cara está de caô. Estou falando com a MTR também. Acho que vai sair uma parceria lá, mas para outro carro. Eu vou gastar aqui agora. Vou mostrar para vocês, para a galera achar que não é mentira, tá? Então, assim, eu já vou liberar. Se bobear, eu vou liberar nesse vídeo aqui já. O que eu vou fazer com esse carro. Vamos ver. Talvez você olhe lá na descrição, se eu liberar já. Eu vou gastar agora R$3.500 lá no Toretto. Dá um blurzinho aqui nas peças aqui, galera. No produtor. Dá um blurzinho ali só. Eu mando um print. Aí o editor coloca na tela aí. Dá um blur porque também a galera vai falar. Pô, você deu desconto para mim. Isso aqui é parceria que eu tenho com o Toretto. O cara é irmão, é amigo nosso. O link dele e da loja dele está na descrição aí. Então, tipo assim, eu vou gastar uma graninha aqui no Toretto. Ele me deu um baita descontão aqui, né? Olha de quanto por quanto. Porra, é um dinheiro. Eita! É um dinheiro. Para me entregar as peças hoje. Ele falou, entrego hoje. Entrego hoje. Aí, do tipo assim, deu um descontão e o resto vai ficar aqui por conta do Ney. Certo? Eu sei que você está enrolado aí um pouquinho de prazo. Porque o seu pintor ficou doente, né? Dengue. Teve dengue, né? Então, assim, atrasou um pouquinho os carros. Mas, Ney, o que você acha aqui de prazo aqui para esse carro? Vamos falar aí entre desmontagem, preparação e pintura. Vamos falar uns 10 dias. Vamos falar em torno de 15 dias para você estar com ele. Duas semanas. É o tempo que você leva lá para fazer o motor. É o tempo de eu fazer o motor lá. Fazer o motor. Então, eles vão fazer isso daí se encontrar. Então, galera, é o seguinte. Não tem mentirinha. Terça, 2 de maio. Aqui, ó. Ter 2 aqui, ó. Terça, 2 de maio. 14h50. O Ney me pediu 10 dias? Duas semanas? Duas semanas. Então, hoje é uma terça-feira. Dia 2 de maio. Não a outra terça. A outra terça. Eu vou vir aqui, velho. Aí, depois, se o Ney não ficar pronto, aí vocês enchem o saco dele. Não é meu, tá? É. Eu sei que vocês gostam de encher o saco da AutoSup. Vocês vão encher o saco do Ney. É. Nota 6. Nota 6, mano. Nota 6. É só de verdade. Eu sei. Eu te conheço. Eu sei que você vai aprontar mais alguma coisinha. Mas, na real, Ney. Seisão. Eu vou ficar felizaço. Tá? Uma coisa que eu queria te pedir é o seguinte. Deixa eu ver se está aberto aqui, ó. Deixa eu ver. Aí, eu vou te pedir já um negócio que já não... Aí, já sai um pouquinho do seis, talvez. Deixa eu ver. Aqui, o carpete é colado, né? Aqui é colado. Aqui, ó. Dá um banho aqui. É que aí tá... É. Dá uma olhada aqui. Se bobear... Mano, acho que tem até um furo aqui, enfim. Não sei. Dá uma olhada aí. Dá uma olhadinha. Um banho só pra ficar bonito. Só assim... É, eu entendi. Não é pra lixar, passar massa, ficar perfeito. Você lembra que a Chevy você também não estava esperando muito, né? Não. Mano, tem planta crescendo no carro, mano. Não estava, né? Então, eu acho que ficou legal. Ah, a Chevy ficou do c... Mas a Chevy... Eu não pedi um seis, né? A Chevy eu já estava esperando, né? O padrão nascar e tudo mais, né? Esse carro aqui... Tem algumas coisas. Acho que, tá vendo? Falta borracha de vídeo. Ney, eu quero que você me relacione com todas essas coisas que nós já temos que comprar. Eu quero sair do carro montado daqui. Na hora que eu já desmontar, a gente já estarta a desmontagem e já passa. Entendeu? Aí você me passa tudo que precisa comprar. Lá você me passa o Pix, ó. Esse aqui é o meu fornecedor. O Pix dele é tanto. Eu vou mandar o Pix e a gente vai montar esse carro aqui. Puta, se eu falar o preço, o Lucas acha que vai me matar. Você falou que ia ser menos de R$1,90. Eu falei. Se ele vai matar, deixa eu matar. Agora, acerta com os caras aí. R$1,29, né? Ele vai te matar. Ele vai matar R$1,29. Era o número que eu tinha na cabeça. R$1,29. Cara, R$3 bala R$1,29? Mano, acho que não dá pra comprar R$3 bala hoje. Depende da bala. Se for uma sete belo, já não dá. Não dá. Na pararia do baile. Se for aquelas que tem chiclete, não dá. R$1,29. Cara, cada bala deve ser R$0,50. Não, assim, ó. Não, a gente sempre faz número R$1,29. Eu vou melhorar, né? Vou fazer R$1,25. Pra irritar o Lucas. Eu quero irritar ele. Certo? Eu quero irritar o Lucas. R$1,25. Vou soltar esse carro aqui por R$1,25, mano. Cara. Turbo Forjado, FuelTech FT-450. Mano. R$1,25. R$1,25. Acho que você tá louco mesmo. R$1,25. R$1,25. E, ó, eu vou falar isso. Se o cara que ganhar ainda for daqueles loucos que gostam de andar com engate aqui pra puxar o jet, eu ainda arrumo um engate pra ele depois no final do projeto. Tem jet? Se tiver. Mano, os caras que gostam de andar baixo na estrada puxando jet, moto pra tirar foto e tal, ainda arrumo um engate lá da Bandeirantes, lá dos meus parceiros lá pra colocar aqui. R$1,25. R$1,25. Eu acho que você vai... Bom, eu acho ou não? Você vai arrumar um pau. Eu vou arrumar um problema. Irmão, você vai arrumar um pau bonito. Ele não tá aqui? Quantos dias vai demorar pra ele ver? Eu vou ter que esperar alguém contar, né? É que alguém vai falar. Alguém vai contar. Alguém vai falar assim. Lucas, R$1,25 no chulé? Você tá louco? Como assim? R$1,25. O carro, um dos carros mais... Esse carro vai ser bonito rodando, hein? Se a galera achava o Gol Turbo bonito, nosso Gol 1000 Turbo rodando bonito, prepara esse carro aqui. Bom, é isso. Ney, obrigado. Quem precisar trazer o carro aqui na NASCAR, traz. Só não atrapalha os nossos projetos aqui. Brincadeira. Pode trazer, velho. É os projetos que atrapalham esse carro. Os clientes, eles têm a preferência aqui, obviamente. Se tiver cliente aí na frente, pode ser que realmente atrase o carro. Daí tá me dando esse prazo. Mas se tiver uma urgência de cliente, com certeza o cliente vai ser atendido, tá, galera? Não... Entendam, né? Vocês que são inscritos no canal, que se a gente tiver algum atraso, não é por preguiça e falta de trabalho do Ney, porque esse cara, cara, você chega aqui 9 horas da manhã e ele tá aqui, você chega aqui 6 horas da tarde e ele tá aqui também. Então ele tá aqui, velho, horário comercial full time, isso quando ele não trabalha, de feriado, final de semana e assim por diante. Não é por preguiça de trabalho do Ney, é porque tem uma demanda às vezes de cliente e ele vive de atendimento do cliente, certo? Link da NASCAR tá na descrição, tem o WhatsApp deles pra você chamar, chama, agenda pra fazer orçamento, certo? Se tiver perto, até passa aqui, mas se você quiser um atendimento mais personalizado, onde você parar um tempinho pra poder olhar o seu carro com calma, porque tá dentro da agenda deles, é melhor. Agenda antes que é sempre bem melhor, é melhor pra todo mundo, pra você e pra eles. Sem dúvida. Galera que quiser aproveitar aqui pra ver o nosso Gol 1000 Turbo, que já foi embora do canal, na época pôr 1,90 aquele lá, mano. Vou falar, aquele carro, ele era legal, mas ele não era forte igual esse aqui. Esse carro é forte. E eu acho, eu vou falar, na minha opinião, o Gol 1000 Turbo, ele tem aquele negócio do momento de ser um carro Turbo, da Volkswagen, de fábrica e tal. Esse carro aqui vai ser muito mais bonito rodando, velho. Escuta o que eu tô falando, aquele carro era prata, o Ney vai fazer alguma coisa aqui que a gente já sabe, vai aprontar. A hora que você vê uma foto desse carro rodando aqui, sabe o que é o pior de tudo? O dia que você for comprar, porque, mano, soltando a 1,25, Ney, vai rapidinho. Irmão, olha só, você vai falar, eu não comprei porque soltou no primeiro vídeo e eu não sabia como é que tava o carro, não sei o que, blá, blá, blá. Eu vou, mano, prepara, prepara, porque assim, ó, a minha meta é o quê? O ganhador, já ter o ganhador do carro antes do carro ficar pronto. Escuta o que o pai tá falando. Você vai vir aqui na revelação da NASCAR buscar esse carro aqui. Ó, se o cara pegar uma nota de 100, mas 25, 125 ele tá comprando quantos números, cara? Mil. Sabe o que eu vou fazer pra ele? O que eu vou fazer ainda? 100 cotas, 100 reais. Ah, se o cara quiser... 100 cotas, 100 reais. Aí vai sair... 1 real. 1 real, 1 real. 1 real. 1 real. O que você vai vender de 100 cotas? Não, o Lucas vai me matar. Eu gosto de vocês, eu não gosto do Lucas. Eu gosto de vocês. Ai, ai, ai. Bom, é isso aí, Ney. Obrigado mais uma vez, irmão. Vai lá. Tamo junto, você é o cara. Partimos. Certo? O NASCAR sempre com a gente nos projetos, certo? Mano, ponta firme, Ney. Não tem o que falar desse cara. Galera, que quiser aproveitar pra ver o nosso GOMIU Turbo, que já foi embora do canal, mas que foi um baita projetão legal também, desblindamos um carro, que era blindado. E o dono tá felizão com ele até hoje lá. Clica aqui. Dê os spoilers para os membros aqui. Bolinha pra se inscrever no canal. Ou dá um pulo aqui no Auto Super Store. Tamo junto, é nóis. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.